Vamos à energia dos arianos, signo de Ares, semana de 31 a 6 do 3, vamos lá. Signo de Ares. Signo de Ares já começa transformando as coisas na própria vida, tá? Os arianos começam ali meio satisfeitos, falando assim, não, 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 não dá pra ser da forma como tá, as coisas têm que mudar, não tô satisfeito. O ariano aqui não vai tá medindo muito nas palavras não, tá? O ariano vai tá meio curto e grosso e quem gostar que goste, se não gostar não tem problema, tá? Porque o ariano aqui vai ser uma semana em que essa energia faz parte, tá? Essa energia muitas vezes ela é necessária, pra quê? Pra você conseguir mudar as coisas ao teu redor, pra você conseguir mudar a tua vida e se impor muitas vezes, né? Então assim ó, aqui mostra você do signo de Ares agindo muito com relação a transformar aspectos do dinheiro, tudo que se refere aqui a finanças, você vai tá transformando essas coisas ao redor em busca de um equilíbrio, em busca de uma longevidade, em busca de uma saúde com relação a, se tem perrengue na família com relação a dinheiro, vai ser resolvido assim porque você vai atrás pra resolver, você não vai ter paciência, você vai falar assim ó, tem que resolver, vai ter que ser dessa forma e é do meu jeito, tá? Então é você sem papas na língua. Então assim, toda ação ariano que você estiver efetuando na tua vida vai ser algo muito proveitoso, tá? Vão ser atitudes que vão reverberar aí pra toda uma vida, tá? Até mesmo aqui com relação a comunicação, com relação a questões, tudo que tem a ver com mudanças muito rápidas, tá? Eu sinto aqui você já resolvendo ali, você tendo um timing interessante, você conseguindo resolver tudo. Muita gente vai olhar pra você e vai pensar assim, meu Deus, o que tá acontecendo com essa criatura? Virou do avesso, né? Mas assim, isso aqui faz parte de vocês, tá? Vocês não vão se sentir isso como algo negativo, pelo contrário, vocês vão se sentir muito bem, tá? Vocês vão olhar e falar assim, não tô com saco, não tô com paciência, me deixa na minha, me deixa quieto, porque é assim que eu tô. E faz parte, tá? Com relação aqui no ambiente, tá? O que é essa questão do ambiente? Durante a semana de vocês, do dia a dia, com a rotina e tudo mais, tem muitos incômodos, tá? Vocês vão conseguir enxergar as coisas que realmente incomodam vocês, tá certo? As coisas que não prestam, tudo aquilo que não presta, você vai conseguir ditar cada uma. Você vai olhar, isso aqui não dá, 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 isso aqui não dá. Não sinto você cortando, mas eu sinto que você vai afugentar muita coisa que te incomoda, pessoas que te incomodam, situações que são incômodas. Então, assim ó, o ariano vai tá fazendo uma limpa, tá? Vai tá fazendo uma limpa sem grande esforço. Com relação ao signo de Ares, vocês que estão solteiros, olha, não tem vibe de relacionamento, isso que eu quero que vocês compreendam. Mas, eu vou dizer aqui sobre cada signo que você de Ares vai se envolver e o que pode ter com relação a esses signos. Sobre você de Ares se envolvendo com os signos de Ares, Touro e Gêmeos. Pode ter um envolvimento aqui voltado bastante para o sexual, tá? E é isso, tá legal? É isso, é uma coisa bem sucinta, é isso ou não é, tá? Apegação ou não é, se quer, quer, se também não quer, tchau e benção, tá? Então, é isso que eu tô sentindo de vocês. Sobre o signo de Câncer, Leão e Virgem. Não sinto abertura para relacionamento, até porque esses signos estão incomodados demais pensando na própria vida. Sobre o signo de Sagitário, Escorpião e Libra, são signos que vale a pena ter algo futuramente, tá? Por mais que, assim, eu sinto vocês atraídos pela forma como vocês vão sentir segurança com relação a esses signos, tá? Então, isso vai estar bastante favorecido. Tem uma energia aqui de saúde, tem uma energia de paz, tem uma energia aqui de estabilidade. Com relação ao signo de Capricórnio, Aquário e Peixes, eu sinto vocês olhando e é uma sensação de desconfiança, de não confio nesse ser humano, não confio nessa criatura, tá? Lembrando que essa aqui é a vibe para quem tá solteiro, solteiro. Vocês não me venham depois nos comentários falar, ah, mas eu sou casado com um tal signo e a gente tá bem. Eu estou me referindo sobre a vibração de quem tá solteiro e conhece um desses signos, tá certo? Depois vocês não me venham falando. Sobre o pessoal que está num relacionamento. Gente, a energia não está tão favorável para relacionamentos amorosos, tá? Pode ter muito estranhamento durante a semana, pode ter bastante incômodo, como se um olhasse o outro ali dentro da própria casa, um xeretando o outro. Mas assim, ó, seja lá o que vocês estiverem passando, tá? Isso aqui é algo que só tá na cabeça de vocês, tá? Então assim, ó, vou soltar essa bucha para vocês e dizer, vocês que se resolvam, tá? Porque tem possibilidade de se resolver sim, vocês não fiquem se atacando, tá legal? E sobre o pessoal de Ares que está à procura de trabalho, vamos lá, meu povo. Aqui tem uma energia de vocês fazendo acontecer, tá? De vocês indo em busca de um trabalho, ok? Tem possibilidade de trabalho aqui, de um trabalho com estabilidade, com muito sucesso e com segurança, tá? Estabilidade, possibilidade de crescer? Tem. Só que eu tô sentindo aqui vocês não gostando muito, tá? O trabalho ele é até muito bom, mas tem muito incômodo, tá? Pode ser estranhamentos, podem ser ali pessoas que também querem essa vaga, olhando pra você, tá? Tem um incômodo, ou seja, por mais que a vaga ela é muito boa, eu não sinto a vaga garantida aqui, tá? Tem uma certa competição, tá certo? Fica de olho, mas a chance de você conseguir é bem grande. E sobre os arianos que estão trabalhando? Cuida pra não se meter em intriga, tá? A semana não tá muito favorável pra esse aspecto. Olha só, é muito engraçado, porque assim, ambos, seja, ó, isso aqui se trata do ambiente de trabalho. Ambos, você e os colegas de trabalho, por mais que vocês estejam em busca aqui de uma estabilidade, tem muita desconfiança, tem muita preocupação, tem uma sensação de, tá, tá querendo se aparecer por quê, tá? Essa sensação que eu tenho, tá querendo se mostrar por quê, tá querendo se aparecer por quê, tá? Então, assim, tentem, pelo amor de Jesus, tá, trazer uma calma nesse ambiente, porque esse ambiente ele precisa, tá? O ambiente de trabalho não tá gostoso, não tá favorável, tá? Isso tudo por conta de intriguinhas bobas, tá? Então, tentem dar um jeito nisso aí, ok? Seja lá o que estiver acontecendo, pra futuro, a tendência aqui é melhorar, tá certo? Isso aqui é coisa pessoal, isso aqui é problema pessoal, então vocês que se resolvam, tá bom? Com relação a dinheiro também não tem o que se preocupar, tá? Aqui a tendência é melhoria, aqui a tendência é a prosperidade, aqui a tendência é sempre a estabilidade, só que assim, o ariano vai acordar ali com o ovo virado, tá? E isso vai trazer problemas, ok? Então, cuidem desse aspecto, tá certo, arianos? Espero que eu tenha ajudado vocês, fiquem atentos a tudo isso que eu falei e vão observando como é que vão ficar as atitudes de vocês ao longo da semana, tá? Então é isso, caso você queira uma consulta comigo no particular, me chama no WhatsApp, o meu link tá no início do perfil. Grande beijo, tchau, tchau!